Depois de anos sendo realizado em Campinas, o festival da associação Movimento Danças Populares foi transferido para Paulínia. Isso porque os teatros Castro Mendes e Centro de Convivência estão fechados, situação que deixa a população e os bailarinos inconformados. Durante 10 anos o festival foi realizado em Campinas, mas nos últimos tempos a situação ficou complicada, principalmente depois do fechamento do Castro Mendes em 2006. Desde 2007 a gente vem contando só com o Teatro Centro de Convivência. Com a interdição no final do ano passado e o Castro Mendes ainda em reformas, a gente nunca tinha uma previsão certa, bem definida mesmo. E para a montagem de um espetáculo não dá assim para você, olha o teatro vai ser inaugurado mês que vem, aí você começa a preparar um espetáculo, não é assim. Todos os anos 11 escolas de dança da cidade participam do evento, mas neste caso apenas 9 tiveram condições de estar no festival, por causa da distância do Teatro de Paulínia, onde serão feitas as apresentações e por causa do pouco tempo para se montar o espetáculo. As apresentações eram feitas sempre em novembro e dezembro, mas neste ano acontecerão neste mês. Para quem participa é uma correria só. A gente não tem final de semana, não tem noite, não tem... Todo dia, toda hora a gente está em ensaio, então assim, esse é o lado mais puxado. Para os moradores da cidade, que tem mais de um milhão de habitantes, deveria haver mais estrutura para este tipo de evento. Seria aqui, né, porque muita gente vem, a gente não tem muito lazeros aqui, então a gente vem com a família para assistir, né. Tem muitas pessoas que não tem como se locomover até Paulínia, então acaba se prejudicando. Procurada pela nossa equipe de reportagem, a Secretaria de Cultura de Campinas informou que não vai se pronunciar sobre o assunto. Disse apenas que o Castro Mendes deve ser entregue até dezembro deste ano e as obras do Centro de Convivência ainda não tem uma data para começar. E quando estiver com a estrutura pronta, irá oferecer todos os espaços aos festivais da cidade. A apresentação de dança começa nesta quarta-feira e mais de mil bailarinos devem passar pelo palco do Teatro Municipal de Paulínia. Serão 16 dias de espetáculo, divididos em 19 sessões, com 9 temas diferentes. E a expectativa de quem está envolvido no festival é que ele retorne para Campinas. A gente ainda espera apresentar os nossos espetáculos aqui em Campinas, porque afinal de contas é a nossa cidade. É aqui que a gente trabalha, os nossos alunos são daqui. E você pode conferir a programação do Festival de Dança no Teatro de Paulínia pela internet. O site é amdc.com.br